Fala pessoal, como prometido, eu vim aqui passar pra vocês quanto que eu recebi de auxílio Covid da Uber e da 99, tá gente? E a 99 foi uma bolada. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Araújo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Sou motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí pra não perder conteúdo nenhum relacionado à vida de um motorista de aplicativo. Eu mostro aqui tudo na prática, tá bom? Então gente, vamos lá. Quero conversar com vocês. Mas a Uber 99, a gente sempre bate, reclama que tá ruim e está ruim. Muda pra pior dinâmica, muda pra pior tarifa, nunca melhora e vocês sabem disso aí muito bem. Porém, quando é pra falar bem, eu tenho que vir aqui e realmente falar bem. Porque o auxílio é uma coisa muito boa. Quem já teve essa doença sabe o que é ficar em casa. Ninguém quer pegar a doença. Eu queria muito mais estar trabalhando e não receber esse auxílio, tá? Porque o que eu passei aqui com a minha família é um negócio muito tenso. Pelo menos pra mim, tem gente que sente sintomas mais tranquilo. Mas o meu foi muito forte, então eu não queria ter pego de jeito nenhum. Então vamos lá, pessoal. Fiz esse exame na unidade pública aqui, na clínica da família aqui no Rio de Janeiro, pelo SUS. E na hora do exame, você pega o resultado do exame. E você, quando tá testando positivo, tem que pedir um atestado médico. Esse atestado aqui vale. A Uber, ela paga até 14 dias. A médica me deu um atestado de 8 dias. Eu enviei o atestado no mesmo dia pra Uber. Enviei no dia 21. E quando foi no dia 24, vou botar a tela aí, eles me pagaram aí quase 900 reais. 800 e... deixa eu confirmar aqui. R$ 879,87 foi o que a Uber me pagou. Dia 24, três dias depois de ter enviado. Foi muito rápido, muito tranquilo. A 99 já é diferente. A 99, ela vai te bloquear 28 dias. Independente se é atestado for 6 dias, 15 dias. E ela vai te pagar por 28 dias, tá? A 99, eu mandei pra eles. Eles me demoraram aí mais ou menos uma semana pra me mandar o resultado, se tava aprovado ou não o auxílio. E deu aprovado. A partir do momento que deu aprovado, eles bloqueiam, naquele momento, por 28 dias a sua conta, tá bom? Depois disso, eles falam que até 15 dias eles vão fazer o pagamento. Mas no momento, mesmo quando eles falam que tá aprovado, eu não sei quanto eu recebo. Você não vai saber quanto vai receber depois que vai chegar o e-mail pra você. E esse e-mail chegou pra mim e eu vou ler aqui pra vocês, junto com vocês. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro. Então, vamos lá, pessoal. Aqui tá o e-mail da 99, tá? Vou abrir aqui com vocês, ó. O e-mail tá todinho aqui e eu vou ler aqui pra vocês, tá bom? Ó, o e-mail da 99. Tudo aí, beleza? Então, vamos lá. Vou ler pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vou ler pra vocês e vou botar aí ao lado, tá bom? Oi, Rafael, boa tarde. Espero que esteja bem. Este e-mail é para posicioná-lo sobre o andamento da sua solicitação de auxílio ao fundo de apoio aos motoristas da 99. Informamos que já realizamos o cadastro das suas informações bancárias em nossa plataforma financeira para processamento do pagamento do valor de R$ 5.733,58. Exatamente o que você tá ouvindo. Reforçamos que o prazo para o pagamento é de 15 dias após a aprovação, mas pode variar. Por favor, fique atento ao seu e-mail para receber a confirmação do pagamento. Esperamos que você tenha uma ótima recuperação e ficamos felizes em poder auxiliar neste momento. Abraço. É o que eu falei, só quem passou por isso sabe como é bem-vinda essa ajuda. E aí, qual é o cálculo de ganhos, tanto para a Uber quanto para a 99? Eles tiram 3 meses do seu faturamento para trás para chegar no valor. Então, a Uber recebe quase R$ 900 por 8 dias. A Uber paga por dia. A fórmula de cálculo da 99 é a mesma, porém a 99 paga 28 dias. Como eu falei, se você ficou 8 dias, 10 dias atestado, 14 dias, eles vão pagar 28 dias pegando os 3 últimos meses de faturamento. Fazem a divisão lá e te pagam isso daí. E o que acontece? No meu caso, que trabalho pela 99, né? Cada um, não é que você vai dar entrada no auxílio e vai receber esse valor. Porque se você faz, por exemplo, R$ 2 mil por mês na 99, vai dar aí R$ 6 mil, você vai receber R$ 2 mil. Por exemplo, um amigo meu também, o Moisés, o mago da 99, ele faz uma média aí de R$ 10 mil só na 99. Ele só roda pela 99, então a tendência dele fazer pela 99 é maior. Se ele pegar o Covid e enviar o auxílio, ele vai receber R$ 10 mil. Então, as contas é assim, depende do quanto você trabalha pelo aplicativo. Tanto na Uber quanto na 99, só que a forma de ganhos é diferente. Uma coisa muito importante, não tente fraudar um atestado para enviar. Porque, cara, você vai receber aqui, no meu caso aqui, que recebi quase R$ 6 mil e depois não tem mais conta. Então, cara, pensa bem, gente. Ah, vou fazer aqui um atestado falso e vou enviar para receber. Cara, não faça isso. Muito pelo contrário, eu quero que vocês nem peguem essa doença, porque essa doença é muito complicada, tá bom? Mas se caso você vir a pegar, como eu tenho colegas aqui, o Cebola mesmo, que pegou a doença e não enviou o auxílio para a Uber. E aí você só tem 30 dias para enviar o auxílio. Passou disso, já era, do atestado, da data do atestado. Ele não enviou. Então, se por acaso você vier a pegar essa doença aqui no futuro, que eu espero que você não pegue, eu estou te dando aqui todo o caminho para você enviar e receber o auxílio, tá bom? Pode ser que alguns venham aqui e falam, ah, está babando o ovo, está puxando o saco do aplicativo. Eu não estou não, gente. Porque, pô, você receber um valor desse aqui, realmente é de agradecer, tá bom? Até porque a gente não sabe se pegou dentro do carro, se pegou fora do carro, se foi para um restaurante, você tem que tirar a máscara. Então, a gente não sabe onde a gente pegou. E a gente, sim, está recebendo esse auxílio. Então, eu agradeço, sim. Muito obrigado aí, Uber 99, tá bom? Quero dar os créditos também aqui ao Uber do Japa. Foi lá que, quando eu estava buscando no próprio YouTube como enviar o auxílio, foi o canal dele que apareceu para mim. E eu vi passo a passo ele explicando tudo direitinho. Então, agradeço aí ao Uber do Japa também por ter dado essa ajuda para a gente, tá? Espero que vocês não peguem essa doença, mas se vir a pegar, esse vídeo aqui vai servir de ajuda para vocês, tá bom? Se não é inscrito, já se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado esse vídeo. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Até o próximo vídeo.